Vai deixando like aí, pessoal. Vai deixando like, like, like. Que rede! Vai deixando seu like aí, deixa seu like, clica aqui nos três pontinhos e vai clicando no like. Vamos ver... Olha lá, vem cá pra você falar oi com o vovô Daí, vovó Geni. Oi, vovô Daí, oi, vovó Geni. Aparece aqui, né? Uma carinha linda e fofa pra mim? Uma carinha linda e fofa. Como seria uma carinha linda e fofa? Eu vou mandar aqui no chat, quer ver? Você já fez isso, Vitória Loa? Eu vou mandar uma carinha linda e fofa. Como que manda? Eu, pra mim, fazer uma carinha linda e fofa? Meu Deus! Ou é pra me fazer uma carinha aqui? Eu mandei uma carinha linda e fofa. A Suzy tá comendo a rede, eu vou até filmar. Eu sou Brasil, Divinópolis, Minas Gerais. Suzy! Suzy! Ué! Vamos, Sara, eu vou abrir a maleta. Vamos ver o que tem dentro da mala. Suzy! Olá, Miria! Olá, Miria! A Miria, nossa prima, entrou na live, Sara. Boa noite! Boa noite! É, Vitória, eu não entendo muito de signo, não. Já vou abrir. Vou abrir agora. Vamos ver. Posso abrir? Posso abrir? Pode, Sara. A Sara vai abrir a maleta. Boa, a Sara fez suspense. Ela aprendeu a fazer suspense. O que será que vai sair de dentro da nossa mala hoje? Ai, 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 prendeu meu dedo. Às vezes você derruba até o telefone. Uma acetona. Não, não é acetona. Uma colher. Ah, entendi, Vitória. Uma colher. Gente, essa colher, escuta, ó. Ela é de louça. É uma colher de louça. Pra que será que nós vamos usar essa colher de louça? Quem foi entrando aí vai deixando o seu like, pessoal. Vai deixando o like aí. O que mais, Sara, que tem aí dentro da mala? Tem até que secar a colher. Ela não pode estar molhada. Alguém mexeu na colher. Sara, o que mais tem aí? Conta aí, pessoal. Eu tenho... Uma colher. O que mais? Uma canetinha rosa. Rosa. O que mais? Uma canetinha vermelha. Vermelha. Uma canetinha azul. Você acertou, Valentina. Experiência super legal. Uma canetinha roxa. Não, amarela. Amarela. Uma canetinha verde. Verde, Sara? Ih, a Sara já tá falando as cores tudo erradas. Como que é? Olá. É de quatro? De quatro? Quadro? Não essas canetinhas. Elas são canetinhas mágicas. Essas canetinhas. Vocês vão ver a mágica acontecer. Aí nós vamos precisar... Espera aí. Nós vamos precisar... Julinha, traduz aí o que a caixa falou. Não pode molhar ainda, não. Não dá pra escrever, enxuga. Ó, precisamos de uma vasilha com água. Vou baixar aqui mais a câmera. Uma vasilha com água, precisamos. As canetinhas de várias cores. Agora eu vou fazer uma enquete. Para vocês escolherem o que nós vamos desenhar. O que nós não. Que a Sara vai desenhar. Ela que vai desenhar. É ela que sabe desenhar. Você quer que eu faça pra você? Porque... Você quer que eu faça pra você? Azul, peraí que nós vamos... Peraí que eu vou colocar uma enquete. Que vocês... Deixa eu ver. Ah, não pode fazer enquete agora. Ah. Ah, não pode fazer enquete agora. Eu cliquei aqui. Ah, eu cliquei errado, pessoal. Desculpa aí. Eu cliquei ali, né? Eu cliquei. Ai, ai. Pronto, melhorou. Eu cliquei.